Um homem foi atingido após confronto com policiais militares dentro da comunidade do Sabão, na região central de Niterói, na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia militar, policiais do batalhão de Niterói estavam retornando para o batalhão quando avistaram uma grande nuvem de fumaça vindo da rua São Lourenço. Chegando na via citada, os militares observaram pessoas em situação de rua colocando fogo em lixo e em fios. Os suspeitos fugiram para dentro da comunidade do Sabão, dando início a uma perseguição. Os policiais foram atrás do grupo na comunidade e foram atacados por criminosos armados. Houve confronto e, no término do conflito, um criminoso foi baleado na perna. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, zona norte de Niterói. Junto com ele, foram apreendidas uma pistola 9mm, grande quantidade de entorpecentes e um radiocomunicador.